Garden of Bambam 4 lançou e já está cercado de polêmicas Eu não gostei nem um pouco desse quarto capítulo de Garden of Bambam Ai mano, ai meu Deus do céu A verdade é que eu estou triste, estou triste, eu só consigo sentir tristeza agora Porque é mal feito? Porque descaradamente é um projeto sem vergonha, cara É muito triste, velho, porque o jogo é muito ruim, velho E agora chegou a minha vez de dar o meu veredito, será que ele é ruim assim? Será que ele é fake net? Eu decidi contrariar a sugestão de todo mundo e vou jogar hoje Já começamos muito mal, porque o jogo aumentou de preço Quase dobrou o preço dessa jossa, então eu espero no mínimo o dobro de qualidade, né? Né? Bom, vamos começar logo Oh, começamos bem, temos um castelo, gente Para um pai procurando seu filho desaparecido é uma questão delicada Cara, eu não jogo Garden of Bambam há tanto tempo Ai, esse caracol eu lembro que é desgraçado Eu lembro que, a única coisa que eu lembro, para ser sincero, é que nós perdemos o filho Ele está em algum lugar aí, mas eu não lembro, eu não lembro direito o que aconteceu Ah, eu lembro você Você é bonitinho E o drone, tá, beleza Comandos do drone, perfeito Oh, minha coisa Eu tô preso! Ah, não tinha um negócio ali Ah, meu Deus do céu Meu Deus Precisava Precisava dessa correria no início do jogo Eu tô me sentindo meio burro Tinha uma passagem ali Cara, eu, do nada, a tela só tremeu e... Bom, começamos bem Começamos muito bem, mostrando todo o nosso... Ó, por que eu tô com esse periquito? Tá, peraí, deixa eu tentar lembrar Gente, aconteceu muita coisa rápida Por metro quadrado, desculpa Eu tô tentando lembrar, tá Nós vimos uma batalha Cala a boca, drone Eu tô falando com o meu pessoal Nós vimos uma batalha do grandão verde Contra o bambam demônio E aí esse... Os papai e mamãe desse aqui Abandonaram ele? Não lembro, enfim E agora eu e ele contra o mundo Calma, relaxa 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 Fica na moral Fica na moral Ai, meu Deus do céu Fica na moral Fica na moral Ai, eu não posso nem olhar pra trás Ah, ah, ah Ok, eu já estou começando a ter vertigem Gente, tá meio que balançando meu cérebro Esse labirinto aqui, cara Tá balançando de vocês também? Não sei também, desconfortável E a música tá alta também Se eu tiver gritando pra vocês Desculpa, é que me parece que esse é o único jeito de vocês Nossa Gente, eu dei um perdidaço dele Meu Deus Abre É o menino de papai Oi Posso ajudar, moço? Tudo bem É Ahn É Sintam a fúria Do meu super drone Bate neles, drone Vai Golpe de drone É isso aí Eu meio que entendi já Botam aqui Peraí, deixa eu dar um café O que é isso aqui? Peraí, só um segundo Só um segundo Por que que tem um Ahn, uma xícara Gente, eu jurei que era um negócio de cigarro Eu pensei Que a gente não tá numa creche As crianças vão fumar por acaso Vem, querido Vem Acompanha seu pai aqui Seu pai sou eu agora, tá? Pressione o botão esquerdo do mouse Para usar o brinquedo Tá bom Eu vou usar aonde? Ah, tá Vai Bate Bate Pressione o botão esquerdo Para usar o brinquedo Para usar o brinquedo Tá Já sei Ah Vem cá, queridão Ó Fique aqui Fique aqui Tá Isso Isso Parou Parou Parou, tá? Isso Deixa eu ver se Não Você quer ir lá pra cima? Tá, vamos lá pra cima Vai Você quer ficar no lado de cima? Já entendi Já entendi Você é um menino Que gosta de altura Você é menino afinal de contas, né? Ó, fica aqui Isso Ficou aqui? Tá Você me travou, querido Ó Isso Fica aqui Ficou? Boa Isso aí Ligou Bate Vai drone Bate Antes que eu perca a paciência Boa Ai, gente Eu sou pai de um drone E pai de um periquito, cara É difícil ser pai hoje em dia, viu, família? Vem cá Vem cá Desce aqui Desce aqui Seu pai tá te chamando Vem cá Aqui, mocinho Pega Bom, você quer ficar aí? Você pode ficar aí, então Eu, eu Ó Ó Não vai ter jantar hoje Aqueles dois amigos seus ali estão de prova Você não vai ter jantar hoje Chega É Tá Ai, meu Deus do céu Eu vou no escuro aqui Desmaiei Eu tive um javan Viu o que você fez comigo, filho? Eu desmaiei Oxi Oxi Filho, salve seu pai Por favor O que tá acontecendo? Onde estou? Ih, um dislike Que é o que vocês não devem clicar E eu lá tenho escolha Deixa eu pegar meu drone ali, rapidão Ai, desculpa Não tava muito claro Não Nossa, ele foi o mais alto Já 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 Me ajuda Eu adoro One Piece Eu sou muito Incrível Já também A Lula Chapada A Diona Ah, não Eu acho que sim Ele foi um sapo ali Já Já Odeio ele Mas ele morreu, né Ele morreu Não Não Tá Ah, droga Ih, caral Precisaram esse barulho É, peraí Tu não é o Tu não é o Que acabou de passar no quadro ali? O chefe? Bonito, essa só É Gente, eu só queria falar que assim Tá dando uns Mas O gráfico aqui Ele tá todo serrilhado Não é a qualidade da gravação, tá? O jogo mesmo Tá serrilhado mesmo Às vezes é o gravador Que grava tudo errado Mas isso aqui não Esse aqui o jogo mesmo Tá zoado Tá Aliás, drone Vem com nós aqui Onde é o meu drone? Ô, você confiscou meu drone? É só pra saber Eu não gosto muito dele não Mas é que às vezes Ele me quebra um galho Assim É o quê? O reino Reino do cogumelo Eu tô no Super Mario Rainha Uuuu Peraí A rainha é grande? Ou eu que tô Oxe, oxe, oxe As escadas estão As escadas do reino Estão bugadas Eu acho que a rainha Gostaria de saber disso Nossa, tá bugada pra cacete Shhh Não pode falar Tá Olha só Bonita a musiquinha Opa Mas ali fala que você não pode falar nada 10 10 Eles? Eu e o drone? Isso é um novo Hum Eles falaram o que eles estão fazendo Procurando meu filho Procurando meu filho Procurando meu filho Acabei de falar Você também era um pai E aí se tornou essa coisa Yes Porra Hum Meu nome é Renan Solzoni Fala só Fala rápido Ok Prazer Prazer Posso ir embora? Hum Tá bom Eu entendo perfeitamente Querida Eu também tô assim Eu entendo perfeitamente Querida Eu também tô assim Não Não é tão bem É Missão de Crucial Poder Três Para ser exato Hum Você Sabe onde Esses Poder Estão Sim Sim Sua majestade Eu estava Próximamente Estava muito ocupado Para ir coletar Para dir Coletar eles Que nem Que estão Tá bom Ai Tá Ok Mas sua majestade Devemos ser focadas Em proteger Você Sim Não Viu só Vamos lá pegar Essas porcarias Me ajuda O cogumeia Não Cogumeia não Você é um sapo Na época Vamos Recompensas Do Como é que é o nome? Peasant O que é peasant mesmo? É Passante Tipo Peão Talvez eu falasse Tá Tão indo Oi Periquito Lido Eu tinha esquecido De você Eu sou um pai relapso É Eu tô te ouvindo daqui Juro Juro Bobo da rainha saiu do controle É Tô ligado Esse bobo Maldito É Sua bolsa escapa E todos nós morremos Eita Tem um predador Dentro da bolsa dela Ah Que droga Filho Não Não escute o que o moço Tá dizendo Tá Esse lugar aqui É totalmente seguro Não precisa ter medo Seu pai está aqui com você Peasant Peasant é plebeu Né Acho que é plebeu Recompensa do plebeu Mas por que eu não consegui pegar Acho que Ah Eu acho que eu só consigo pegar aquele cartão lá Se eu ajudar eles aqui Que é uma reward Recompensa Nada mais justo Eu não vou pro lugar que está escuro não Tá Desculpa É uma É um Não é uma ordem Sabe É um Eu tô esquecendo as palavras Posso esquecer as palavras No meio de gente tão chique É uma condição minha Entendeu Eu não entro em lugares escuros A não ser que eu esteja muito bem acompanhado A última vez deu ruim Tá O nome dele é Jonas Tá Eu dei um nome novo pra ele de Jonas Tudo bem Recompensa Um bilhão de bancões Que que seria isso cara Com licença Deixa o papai pegar o documento aqui Felipe É Isso é um pesadelo Tem que ser Eu achei que estava pronto para Na verdade Editor Se lasca aí E bota tradução pra todo mundo que quiser ler Tá É isso aí E o que é isso aqui Um ticket Peguei um ticket Eu tenho que achar mais tickets Ah Bota um ticket aqui então Parece um sabonete Vem filho Eu não vou deixar você na mão Vem cá Mais um ticket É Eu vou deixar você na mão um pouquinho Essa música Ela por acaso Bugou? Ou Ou realmente Vai ficar tocando tempão assim Porque tá meio anticlimático Essa música Neste exato momento Sabe Tá Preciso de mais três tickets Procurado Mortal Vivo Mais um bilhão de bancões Eu lembro desse bicho Eu não lembro direito Muito bem Aqui não posso entrar aqui Eu vou Opa Aqui tem mais um Nossa O gráfico tá judiado Velho Eu tô vendo Aqui o serrilhado Eu tô vendo Aqui as linhas As linhas Tá vendo Essas linhas Quando eu movo o mouse Nossa senhora Que horror Eu acho que eu preciso De mais um Tá faltando um Oh Dá um ticket aí Na moral Dá um ticket aí Eu canto até aquela música Dos Beatles She's got a ticket To write Eu preciso de um ticket Será que ele tá bem Embaixo do meu nariz E eu não tô vendo Ah, tá aqui E aqui está O último ticket Eu pensei Se um tá numa ponta O outro vai tá na outra ponta Que minigame Super divertido Viu, Gartel Tamo junto Podemos ir agora Opa Oh Meu Deus Ele se moveu sozinho Ele se moveu sozinho Eu não tô maluco All aboard Amarela Amarela Vem, vem, bebê Vem cá Oh, oh, oh Pera, pera Só um segundo Meu filho Pelo amor de Deus Vem cá Oh, oh, não Não Meu filho Meu filho Ah, me diz que ele vai seguir a gente Amarela É isso? Ah, tá Todo mundo vai Ok Ah Na verdade Eu não tinha pensado Que trabalho dos sonhos, hein Por isso que você vai me proteger, né Legal esse tipo de Parece aquelas esteiras de aeroporto, sabe Eu gosto de esteiras de aeroporto Fico competindo corrida com outras pessoas Obrigado, seu arame Esse arame é um bom nome, né Aham, aham Ah, o bicho do interrogatório É, você vê, né Que coisa Nada é tão precioso quanto sorrisos Conte uma piada Sempre que você caminhar Peter Jiggle É o nome dele Tipo Gargalhada Amarga Ele Aparentemente é o tal Do bobo da corte Que nós não podemos deixar Chegar perto da rainha Senão ele vai Furar o bucho dela Mais ou menos isso Two-headed freak Que é o bagulho de duas cabeças Que nos perseguiu no início E a felina Que eu não faço ideia Quem seja Aparentemente O de duas cabeças Tá 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 com Mais sorte É, o que? Nós vamos fazer aqui Opa Ok Mais coisas para o nosso editor Colocar na tela traduzido E quem quiser assistir Que pause Tamo junto Vamos abrir isso aqui Eu tenho esse cartão? Filho, desculpa É que você tá mais atrapalhando Do que ajudando Ô Será, drone? Consegue fazer aquela pra nós? Óbvio que não Inútil Inútil, horroroso É, filho Fica aqui rapidão Obrigado Ficou? Tá E agora O que que mudou? Ah, agora tem que vir pra cá E aí ali dá pra trocar a cor do drone Será que eu Não, não vou trocar Deixa assim, vai Ok Agora, ó, drone Ataque especial Vai, drone Puta Merda Senhor, você poderia sair Ah, foda Vai pra lá, drone Vai pra lá Vai Drone Use o choque do trovão Vai Cacete Eu apertei o botão Por favor, drone Não desce minha paciência Por favor, só vai Cara, eu tô perdendo a paciência com esse jogo já E eu tô no início dele Não tem nem meia hora de gravação ainda Vai lá, drone Bate naquela porcaria Pelo amor de Jesus Cristo Drone Drone Lá Bate, bate Drone Drone Ah, bate Ah, calma Não, vamos tiltar no início do jogo Calma, Suzanis Você é melhor do que isso Isso Olha, ó Você consegue bater Viu, seu patético Agora é o seguinte Vai pra lá Bateu lá Vai Cara, eu vou ter um javan Eu juro que eu vou ter um javan Eu vou ter um javan Bate Bate Meu Deus do céu, cara Será que se eu mirar um pouco mais pra cima ali O drone bate Ó Mirei aqui, ó Bate Pelo amor de Deus, cara Vai O que eu faço? O que eu faço, irmão? Caralho Meu Deus Peraí Ele nem chegou na parede Ah, pelo menos eu não preciso ficar aqui Ah Ah Isso melhora em alguma das coisas que acabaram de acontecer? Não, não melhora bosta nenhuma Mas pelo menos Ai, meu Deus E a sala escura Perfeito Era tudo que eu precisava Era tudo que eu tava precisando Só tem uma Uma mísera luz Oh, me ajuda aqui Na moral Na moral Me ajuda aqui Sério Ai, meu Deus do céu Não Não Ok, ok Ok Que merda Do escuro não Sacanagem Eu tenho um drone Eu tenho um drone, sério? Cobra faminta Por que eu tô indo Próximo de uma cobra faminta Oi? Oi? Puta Puta Abre 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 Vai lá Vai lá então Tu tem uma arma, cara Opa É aqui? Pera É Nós temos que voltar Não Eu não volto lá Não volto lá Nossa senhora, mano O que é isso aqui? Sim, a gente acabou De ser perseguido, querido Alguém vai aparecer daqui Ou a gente vai ser chupado Pra dentro disso Das duas, uma Periquito consegue Sentir o perigo Ele canta Se ele canta É igual a ponto de exclamação Do Metal Gear Solid Então Filho Chegou a hora De você defender Seu pai Ele cantou Aí agora, véi Ele cantou Ele cantou Não pode ser aqui Não pode ser aqui Tá, eu tô entendendo Como é que funciona Ô, e se vier o cara Você não pode só dar um tiro Que nem você fez agora Você deu um tirão ali, cara Você é jogador de CS profissional? Ô Tá, não pode também Que filho Filho, você tá indo muito bem Filhão Você tá indo super bem Filhão Papai tá orgulhoso Eu tô acostumado Tá Eu posso passar aqui então Beleza Ô, filhão Ô, ô, ô Pior, 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 pior Pior Filhão Ok Ô, ô Pior, 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 pior Meu filho é foda Irmão Meu filho é foda Ele detecta o perigo e o caos Posso pressentir O perigo e O caos Para, para, para E ninguém vai Vai, minha menina Com a minha mente Nossa senhora, cara Eu tenho que ir até o final lá Com a minha mente Vou a mil lugares Ai Não vamos aqui Vamos para outro lugar E aí, filhão E aqui Pode ir ou não Filho, você não piou Meu filho não piou Ok Beleza Isso aí, filho Proteja seu pai Proteja seu pai A todos os custos Isso aí Muito bem, filho Perfeito Calma aí Pera aí Nossa, você atira no meio da treta aí, cara Meu filho Age no tempo dele, entendeu Isso Ah Ok, perfeito Filho, o papai só grita assim Para soltar o ar, tá Muita adrenalina, filho Sabe como é que é Papai não está com medo Papai não tem medo de nada De absolutamente nada Ok, perfeito O meu filho é Incrível Filho, você não está piando, filho Ai, filho, você não está piando Ok, agora piou Pio, boa, boa Isso aí, filho Tá certo Você tem que se libertar Se permite, filho Se permite Pode piar quando tiver perigo Perfeito Perfeito, filho Opa Isso aí, filhão Tá certo Você está mais que certo Só estou um pouquinho nervoso Só isso, filho Tá, pode ficar tranquilo Ah Ok Relaxa Tá tudo certo, filhão Tá tudo certo Você presente o perigo E o caos para o seu papai E é isso Opa, tá bom Eu estou muito curioso Para saber Eu quero muito me atirar Num desse aqui de propósito Para saber o que tem Isso aqui Mas Opa Mas eu Agora eu já fui tão longe Tá ligado Que eu fico pensando Não, não vou de sacanagem não Nossa Ok Que nervoso Tá me dando Ô, sério Esse minigame aqui Ele dá uma tensão Tá Não vou negar Dá uma tensão Dá um medinho O cara fica Cascarça na mão Mas 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 um pouco chato Mas atenção Meus amigos Olha, ó Podia demorar um pouquinho menos Sei lá Para detectar Ou podia ter menos Ventilação Filho Você já sabe É o último Filhão Vamos Filhão Ali Filhão Boa Isso aí Isso aí Cara Vambora Isso aí Filhão Então Perfeito Meu filho É isso aqui O último Então, né A gente só vai fazer com calma Porque não tem pressa não, né Filhão Prefeito Vambora Nunca tive medo Nunca temi Opa Nunca temi Meu filho É incrível Meu filho É foda Vamos, filhão Vamos, filhão Você viu meu filho Você viu meu filho Meu filho É incrível Abre por favor Sistema operacional Ok Ou em operação, né Desligamento temporário Sistema inoperável Oh, eu precisava Rir Ok Ah, meu Deus Peraí Você tá indo na frente Oh, oh Você tá indo na frente Dá pra ir? Ok Acho que se fosse Pra eu morrer Eu ia ter irmão Oh, filhão Calma Não dá esse susto No papai, não Filhão O coração do papai Não aguenta, não Filhão Calma, calma Relaxa Estamos indo Recuperar o seu Irmãozinho E o papai Precisa estar vivo Quando a gente For ver ele Né, lembra, filhão O bobo da corte Deve estar aqui Em algum desses lugares Vai me pegar Agora no finalzinho Quer ver? Lembrando Vai na frente Vai na frente Vai na frente Vai antes que a porta feche Nossa, eu tava vendo A porta fechar, velho Oh, drone inútil Essa porta aqui Porta verde Será que essa porta aqui Vai ficar sem Sem ser desbravada? Então tá bom É E agora nós vamos pra onde? Por que vocês me separam Do meu filho Toda vez que a gente Pega esse 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 piso rolante Aqui Não é nem uma escada rolante Essa estrela No seu peito Ela não tá meio torta Não? Opa É aqui que a gente vai parar Eu sabia Eu já sabia Dias Não precisa ficar me Dando sermão não Aliás, meu drone A gente não pode levar meu drone Se bem que meu drone Ele é porta, né? Pra isso ele serve Tá, é aqui que a gente para Posso ir embora? Filho, você sabe se mexer sozinho Não precisa de É, tá bom Pera aí Eu tenho que apertar Quando a gente quiser sair Não, né? Ah, pera aí Tickets Tá, a gente voltou Pro lugar do t... Tá Ok Agora parou, né? Eu tô ficando enjoado Já de dar essa porcaria Opa Beleza E agora Vou adivinhar Ela encaixa Olha Aparentemente Não é só o Super Mario Que vocês copiaram aqui Nesse reino do cogumelo Vocês copiaram também o Naruto Ó as nuvens E a Nakatsuki aqui Aí Referências, mano Referências Isso aqui também Vambora Vambora daqui Aliás, onde que é o tal Do elevador mesmo? Por que que vocês têm Givanildo aqui, gente? Era Givanildo o nome Desse elemento aqui, né? O que é isso aqui? Posso pegar isso aqui? O que é isso aqui? Chapéu de chefe Tá Não sei por que que serve isso aqui Ó Todos os vacilão aqui E a rainha Ai, ai Quase que eu caí na armadilha Ai, armadilhas medievais Que coisa muito pouco perigosa Para estar num jardim de infância Não é mesmo? Rainha, cuide de meu filho, por favor Ele pode ser só um periquito Mas ele tem asas para voar Na vida Eu tentei fazer uma frase motivacional Desculpa Por que você tá me levando Para o interrogatório de novo? Eu não tenho mais nada a dizer, irmão Meu filho? Cara, como que você chegou até aí? Como que você chegou até aqui, filhão? E que é isso aqui? Opa Ah, é mais coisa Para o nosso querido editor Botar e traduzir Para quem quiser pausar o vídeo Ok Que surpresa Eu vou ficar aqui e colar tudo junto Para o momento Talvez Talvez Justa hang around o lugar E talk to the queen Tá Você vai ficar aí, filho? Pode ficar Você já tem idade suficiente Para andar onde você quiser Como você quiser Eu tô Sei lá Até agora Cara, essas linhas aqui Se chama tearing Tá? Para quem quiser saber Essas linhas aqui Me irritam Desculpa Eu juro Não é a qualidade da gravação Nós estamos trazendo a gravação Para você na melhor qualidade possível O editor botou Ela renderizou Na melhor qualidade possível Mas tá complicado O jogo graficamente falando Tá bizarro E eu nem preciso falar nada Cerca de Da jogabilidade em si Por que que esse jogo Faz tanto sucesso, família? Deixa uns comentários aí, por favor Que eu realmente não Eu não consigo entender Como é que esse jogo aqui Faz tanto sucesso Papo reto É uma indagação A ser feita Oi, rainha Tudo bom? Yes Obrigado Obrigado Ah Ah, eu ganhei A recompensa Tá bom Deus abençoe Não consigo pegar Ei Tá bom Eu juro que eu vou ficar depois, tá? Oi? Tia, tu caiu num golpe Eu não tenho amigo Eu sou uma pessoa horrorosa Sou uma pessoa asquerosa Ninguém gosta de mim, tia Eu não tenho amigo nenhum Pera aí Esse reino tem um total de 5 pessoas É ela É o sapo É eu É meu filho periquito E mais alguém Que diabo, cara Quem vai ser essa porcaria? Aliás O nome do meu filho Eu acho que eu vou botar o nome dele de Pablo Porque Porque eu esqueci o outro nome que eu botei Então eu vou ter que mudar o nome dele O nome dele agora é Pablo Pelo menos me lembra do Backyard Guns E aí eu Eu lembro O que é isso aqui? O que temos aqui? Fita cassete Ah, eu acho que eu peguei uma fita cassete antes, né? Ah, eu lembro dessa sala Eu estive lá alguns vídeos atrás Você não tem fitas para tocar Sério, a fita é isso aqui, cara O que é isso? Que diabo é isso aqui, cara? É um quadrado preto Poxa Que puta narrativa, hein, mano? Que história ser contada Uau Eu estou perplexo Paguei 32 reais aqui Gente, isso é pra vocês verem o quanto que eu amo vocês, cara A ponto de eu pagar 32 reais num jogo desse Pra trazer conteúdo pra Então você que é o tal do meu amigo Eu não sabia que ela estava falando de amigo da onça Ah Quer acertar as contas comigo por acaso? É o que todos dizem Que é o álcool Que é as drogas Não, antes tu tentou me sacanear também E era muito bem tu No vídeo 2, eu acho Eu vou te confiar em ti pra caramba Pode ficar tranquilo Agora eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a encontrar as partes erradas do elevador Ai Ai Mano Que susto Precisava dessa mudança bruta de rosto? Calma, querido Calma Vai piorar Eu vou fazer questão que a sua estadia aqui seja um inferno Por tudo que você me fez Ai não era eu No vídeo 2 era tu sim No vídeo 2 não tinha capeta nenhum Dentro de tua Não sei esses chifrinhos aí, tá? E tu me passou a perna também Ó Vou até te trancar aqui Alguém está esperando por você Na cela final Não é isso aqui, né? Eu lembro desse Voz Tá, eu estou tentando Mas não está Tá, eu tenho Tenho que falar alguma coisa no microfone Pra ativar isso aqui Alô Prontentemente não O que é isso aqui? Tá, eu não queria libertar mesmo Eu não queria Quero mais que você se lasque Vocês estão presos por um motivo Eu, por exemplo, fui preso e fui solto Tá? O meu eu apaguei Querida mamãe Nós acabamos de ter a melhor festa do mundo Eu, Claire e Miss Mason A senhora Mason Ai, o polvo Polvo, você não deu droga pras crianças, né polvo? Oh meu Deus do céu Pol Ah meu Deus Ambientes escuros Drone, vem cá, por favor Que Oi Mentira, você está com os tentadores livre aqui Mentira, você está com os tentadores livre aqui You just had to come around and anger him Quem é joshka? Look where your arrogance got us now A position where neither of us can get the children This is your fault And nobody else's I meant it when I said I would practice the safest of procedures But regardless I have something I want to show you Hmm It sure looks like you need it Hmm Ai, ai, ai Oh Eu falei, eu falei Que ia dar ruim Eu falei Que ia dar ruim O bicho levantou o tentac... Oh, ai, isso aqui me dá no... Oi Você não viu nada Acredito Eu não sou vegano Mas nada contra vegetais também Mas cadê? Legal E aí, você quer ser meu amigo do nada Eu também, eu tenho certeza de que você tinha que se juntar enquanto você estava em seu salmão Eu também, senhor Não, tranquilo Ótima forma de a gente voltar a ser amigo, viu? Você poderia me dar isso aí, por favor? Eu estou com fome Obrigado Muito obrigado Deus te abençoe Ah, você é muito fofinho Pra ser sincero também, não Mas sempre tem a primeira vez, né? É, ele que se foda Isso aqui, por favor, eu estou com fome Estou muito contento de que ele não nos agrega com essa presença irritante Por que você odia? Puxa, porque o risco dele quebrou virando assim... E, geralmente, ele está bem tranquilo É, então nós temos algo em comum, porque eu estou triste jogando isso aqui Como é que um ser capaz de passar a constante tristeza em um mundo como o nosso? Às vezes, eu me sinto que nós estamos apenas fazendo isso para sempre Nós todos temos nossos planos e objetivos, mas... E ele está chapado de novo E ele está chapado de novo E aí, eu sou o periquito, é capitão Eu sou capitão? Então... Eu preciso de vegetais para poder pensar... Tá... Gente, vou em discurso... O que é que é isso? Um monte de outros outros lugares reside em esse ecossistema. Pode ser algo. Mas o tipo de animais faz isso? Help me! Vai na BGS? Eu vou estar lá no palco da Logitech no dia 12 de outubro às 18h. Depois da apresentação eu vou tirar foto com todo mundo, então aparece lá.